E ainda faltam três filharmónicas, recordamos que vamos ainda nesta noite ter uma voz que vai cantar juntamente com a filharmónica da banda municipal da Ribeira Brava, voz como conhecem de Patrícia Rosa mas isso ela é mais para o fim, para já, vamos ter a filharmónica União e Progresso Manonense sobre a direção de Márcio Costa, Márcio, que vai ser o concerto da filharmónica União e Progresso Muito boa noite a todos, o nosso concerto vai constar apenas de três obras A primeira chama-se Coliseum, de Hugo Kinesta A segunda obra Return of the Vikings, de Bert Appermont E por último, uma marcha de Ed Huckabee, Foxfire Espero que gostem Senhoras e senhores, a filharmónica União e Progresso Manonense sobre a direção de Márcio Costa Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?